Olá! Como vão vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal! Voltamos depois de tanto tempo afastados. Voltamos a gravar novamente. Aqui o cubos mágicos bem lindo da minha coleção. Nós vamos hoje mostrar um pouco dos cubos mágicos do Gabriel e esse vídeo vai ser dedicado a isso. Então, se você não me conhece, eu me chamo Letícia Veríssimo. E eu sou o Gabriel. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Os inscritos e os não inscritos no nosso canal. Qual será o cubo que o Gabriel sabe montar? Qual será? O 2x2 faz antes de criança. Esse aqui, você apresenta para ele. Qual o nome desse cubo aqui? Mostra. Isso é uma 2x2 porque tem duas camadas. 1, 2 e na frente tem 1, 2 e 2. Então, por isso que são uma 2x2. E esse cubo você sabe montar? Sim. Não, a gente vai falar no final qual é o cubo. Tem que montar. Já sabe montar esse? Sim. Olha aqui. Preta atenção. Mostra o cubo todo embaralhado. Calma aí. Mostra lá. Cubo todo embaralhado. Embaralhado. Aqui. Uau! Ele conseguiu muito rápido. E eu não sei se está moda ter cubos mágicos, mas o Gabriel, ele gosta de cubo mágico. Ele se lançou a esse desafio. A cada cubo que ele vai adquirindo, ele vai buscando resolver o cubo. E aí a gente vai mostrar. É, porque é o cubo embaralhado, tá bom? Não, mostra esse daí. Qual é esse cubo, Mumu? 3x3 porque tem 1, 2, 3. E a caminha lateral, 1x3. E aqui, na frente, 1x3. Porque eu chamo 3x3. Esse é 3x3. Vamos ver quantos 3x3. E esse aqui é? Qual é o nome desse? Spinner Cubo. Spinner Cubo. E esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Sim, o cubo mágico é o que eu vou... Agora, eu vou embaralhar o cubo e eu sei montar. Olha aqui. Tá quase montando. Tá quase montando. Olha aqui, pessoal. Tá quase. Tá quase, Mumu. Tá quase, Mumu. Olha aqui, tá quase fazendo mais alto. Tá quase. Eu fiz a cruz. Montei. Oh, uau. E, na verdade, esse aqui foi o primeiro cubo que o Gabriel aprendeu a montar. Não foi? Foi. Esse aqui, qual o nome que se chama? Cilíndrico Mágico. Cilíndrico Mágico. E agora a gente vai mostrar o outro cubo. O que é o... O que é o Triângulo Mágico? Esse é o Triângulo Mágico, não é a pirâmide? Esse é o Triângulo? Você chama Triângulo, esse? É o Triângulo Mágico. Eu vou embaralhar o meu cubo e... Esse você sabe montar? Sim, montar. Esse aqui você sabe montar? Sim, montar. Então, quantos cubos você tem? Aqui, assim. Quantos cubinhos você tem? Oito. Oito cubos? Sendo que esse é o 3x3. Ele é um brinquedo. Ele não é... Como é que se chama? Ele não é profissional, né? Ele é considerado profissional. Mas presta atenção. Esse brinquedo é flipa de carbono. Flipa de carbono. É. Esse aqui também é 3x3. Mas menos flipa de carbono. Né? E esse daqui não tem imãs. Não tem imãs. E esse aqui também é 3x3. Eu quero na versão maquineta. Sendo que uma parte dele aqui tem cor rosa. Ele é diferenciado. É tom de rosa. Mas também é tom de vermelho. Ah, é verdade. É porque o normal, ele tem a cor vermelha. Aqui, ele tem a cor vermelha. E esse aqui... O pradão. Esse aqui não. Esse aqui já tem o rosa. O pradão é um anti-criança. E a gente deixou por último. O último de todos que ele adquiriu. Não. Se bem que esse aqui foi o último que a gente deu pra ele. Se ele quer comprar toda semana um novo cubo. Porque ele já aprendeu a mexer. Mas eu quero pegar o mixtor. A encaixar todas as pecinhas. Então, ele fica se desafiando. E agora, esse aqui, Gabriel. Ah, deixa ele terminar de montar esse aqui. Que eu vou mostrar o outro cubo. Que eu acho mais difícil de todos. É. Não, termina a pirâmide mix. É isso? Pirâmide mix. Pirâmide mix. E a mamãe ainda tem que aprender os nomes desses brinquedos. Vai, termina esse, por favor. Pra gente continuar e mostrar o último cubo. Que é o diferentão. É o diferentão? Uhum. Olha o que eu vou fazer. Inclusive, o Gabriel, ele fica assistindo esses vídeos, né? De pessoas que montam, desmontam. E ele quer fazer campeonato. Ele quer participar dos campeonatos mundiais, né? Ele quer fazer um tempo mais curto. Mas eu não sei. Ele ainda está muito novinho pra isso. Eu não sei se a gente pode colocar ele pra um fim. Mas é o que ele gosta de fazer. Ele gosta de brincar com isso aqui. E aí, fica um tempão montando, se distraindo. E isso é bom, porque isso aqui é um quebra-cabeças. E aí, ele desenvolve essa parte, né? De... Inteligência, né? De paciência também. Que é importante pro Gabriel ter uma paciência. Sem falar que ele deveria, né? Esperar a mamãe dar os cubos pra ele. Mas ele quer toda semana. Claro que a gente não dá. Porque não tem condição de comprar um cubo por semana, né amor? É. É. Ele tem que entender. Mas quer o Piramix Duo. Quer o quê? Piramix Duo. Duo. É o novo que ele quer. A cada hora ele quer um novo. Terminou? Ainda não. Mas eu estou quase terminando. Tá bom. Estou quase, estou quase. Estou assim, mano. Assim. Sem falar que também ajuda ele na direção. O que é direita, esquerda. Os posicionamentos. É da coordenação motora. É bem excelente esse tipo de brinquedo pro cérebro. Treinamento do cérebro. E agora? Tá faltando qual? Eu mesma não consegui nenhum desses cubos, né? Olha aqui. Vai, vai. Bota mais pertinho pra gente olhar. Não sei. Uau, filho. Eu vi. Olha, gente. Como ele já fez. Então, de oito cubos que nós temos, que a gente vai colocar aqui o oitavo cubo. E você fala o nome desse cubo, por favor. O que é esse? E esse eu acho mais bonito. Esse daqui é Merro Blox. Um cubo que tem uma cor e... Ele não tem cores. Ele já tem dourado e tem o prateado. Eu achei o dourado mais bonito. Também. Tem o roxo também. Sendo que aqui não há diferença de cores. O que há diferença são os tamanhos de cada pecinha. Estão menores. E ele é considerado 3x3 também. Ele tem uma técnica desse daqui. E esse daqui, que vem do bordo menor, vem o médio e o maior. E o maior base, o menor. Ele mexe, né? Muito rápido. E eu queria mais... Na verdade, ele começou com esse cubo a montar esse. Depois ele foi por 3x3, que são esses três que tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo segurar. Esses aqui são os dois que não são considerados profissionais. Esses aqui são considerados brinquedos, né? E? Esse aqui já é um profissional. Esse aqui... Por que profissional? Porque ele é muito mais fácil de mexer. Esse aqui dá uma travada na hora de mexer. Mas dá pra brincar. A Gabriel consegue fazer a pecinha aqui. E esse aqui, eu acho que é um dos mais difíceis que eu já vi. É óbvio que eu não consegui montar nenhum desses. A técnica é bem parecida com essa daqui. Mas tem alguns segredos no final. Porque quando esse aqui vai mexendo, ele parece que vai crescendo. Esse aqui levou uns 3 dias pra montar. Esse aqui você levou quantos dias pra montar? Eu reparo. Quantos dias que você aprendeu? Que monta a parte, monta a parte verde, monta a parte azul, faz a cruz e a alanda também. E monta a parte com esse movimento assim. E foi assim que ele começou a aprender. Ele começou a aprender nesse e depois ele passou pros outros. E vão todo. Esse aqui, a função dele é mais fazer a giração, girar, né? Porque esse aqui chama Ficcate Spinner. É, o Spinner. E eu consigo fazer isso daqui, tá vendo aqui? E eu achei ele um pouquinho fraco. Porque a gente vê quantas peças soltam. E desce. Depois, aqui estão, colocando aqui. Olha, olha só o número de. Olha aqui. Sala curativa. Olha aqui. Você vai reparar? Qual vai ser o novo cubo que você quer? É, pela mistura. Só esse? Qual o nome daquele outro que você foi procurar lá na loja e não achou? O Scooby. O Scooby é o próximo. E algumas vezes a gente consegue procurar pela internet. Mas esse vídeo não tem intuito de vender nada. Pelo contrário, a gente tá mostrando aqui a coleção de cubos do Gabriel. E esses oito cubos, ele já sabe montar. É, eu agradeço a todos que ficaram aqui até o final desse vídeo. E eu estava com saudade de gravar vídeo. Agora eu vou editar. E realmente a minha, tá um pouco corrido aqui o meu dia a dia. Por conta do meu trabalho. Mas eu vou tentar fazer mais vídeo pra vocês. Ainda mais trazendo o Gabriel. Que tem um monte de gente que fica com saudade dele. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau. Beijo. Beijo pra todo mundo, filho. Eu vou virar a câmera e a gente primeiro dá tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.